Com a mão no coração, vamos falar com o Senhor agora E agradecer muito a Ele, ontem nós o adoramos aqui E Ele nos deu mais esse dia E nós estamos aqui vivos, fortes Com mais uma oportunidade Podendo ter comunhão com Deus Adorá-Lo, fazer a vontade dEle, ouvi-Lo, crescer na presença dEle Muito bom Se sinta abençoado Usa bem a oportunidade que Deus está nos dando E com esse coração aberto, rasgado Fale com toda sinceridade Deus, é isso que eu quero, eu quero crescer na sua presença Meu Senhor amado Com muita alegria Eu retorno a esse altar Esse lugar santo Eu tenho tido o privilégio de pisar E falar do Teu nome, falar da Tua grandeza De todas as possibilidades que nós temos no Senhor Muito obrigada Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros Passa do Teu sangue sobre nós Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito Passa do Teu sangue sobre nós Se manifesta aqui no nosso meio Fala aos nossos corações Senhor, tem misericórdia de nós Eu peço unção, eu peço poder, eu peço a Tua presença Eu peço que o Senhor fale Ao coração Aquele coração sedento Que veio até aqui Com um único desejo Eu quero ouvir a voz de Deus Eu quero priorizar o meu Deus Eu quero agradar o meu Deus Senhor, se manifesta Eu te peço Tem misericórdia Nos dá graça, nos dá unção Nos dá poder Que a Tua presença seja real, palpável Eu tenho muita sede do Senhor Eu tenho vontade de ouvir a Sua voz Eu tenho saudade do Senhor Eu amo a Sua presença Eu amo estar na Tua casa Eu amo o Senhor Muito obrigada por tudo Passa do Teu sangue aqui Eu quebro toda a força do mal Toda a Tua ação demoníaca Toda a seta do inferno Toda a seta maligna Que trabalha para roubar mentes Corações Dispersar Eu repreendo em nome de Jesus Eu repreendo toda a seta do mal O sangue de Jesus tem poder sobre nós O sangue de Jesus tem poder sobre todos nós Sobre todo o ministério mudança de vida Eu peço que o Senhor visite os templos E que a palavra seja pregada com responsabilidade Eu peço que vidas sejam transformadas Que seja uma grande noite Um trabalho transformador para todos nós Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira Mas que uma obra incrível aconteça Que um trabalho Que esse trabalho venha impactar Transformar Abençoar Mudar mentalidades Mudar vidas Assuma o controle Eu não tenho capacidade sem o Senhor Não há possibilidade De algo extraordinário acontecer Sem a Sua presença Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor na nossa vida Eu preciso da Sua presença mudando vidas Eu preciso de um são, favor, graça Da Tua misericórdia Tem misericórdia Assuma o controle do trabalho E fala conosco Transforma vidas Mentalidades Transforma Senhor Eu te peço Situações Que estão aí acontecendo Que precisam da Sua intervenção Venha Senhor Eu preciso que o Senhor aja Tem misericórdia e nos abençoa Muito obrigada por tudo Pela vida Pela salvação Pelo nosso nome escrito no livro da vida Obrigada Obrigada pelo privilégio De estar aqui Eu te amo Por tudo E te agradeço demais Amém Amém, amém Estão ligadas As nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? É mesmo Diga aí Eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2018 Esse é o ano Da bondade do Senhor E eu serei Altamente Favorecido Em nome de Jesus Amém Sentem-se Sentem-se por favor Fala comigo O desafio está no meio De novo O desafio está no meio Nós precisamos entender Eu ainda disse isso ontem Eu contei um pouco da história da nossa vinda para cá Da quantidade de pessoas que pediam para vir Porque quando a gente inicia algo Realmente é empolgante É motivador E isso mexe com as emoções Quando nós terminamos algo Também nós Estamos tão felizes Quando nós temos Vitória em algo Meu pai Nós saltamos Então onde está o desafio? Está no meio Exatamente no meio Porque a mesma pessoa Que teve tanta fé para começar De repente não é a mesma Quando começa a se encontrar Em dificuldades As coisas agravam Elas ficam mais difíceis Os problemas aparecem Quando Jesus falou Vamos para o outro lado Ele não sabia Que eles iam encontrar uma tempestade Sim, ele sabia Quando ele estava Dormindo No barco E a tempestade Veio com a violência Com uma força terrível Os discípulos Os discípulos O Pedro foi Dizem Senhor, o senhor não está vendo Nós vamos morrer E aí ele levantou Mandou o vento aquietar E ele disse Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé Eles saíram Eles saíram E eu já falei aqui Que quando a gente Quando o assunto é Vamos para o outro lado A gente sempre tem aquela Aquela motivação toda Porque é algo novo E a gente gosta de coisas novas E tal Mas nós sabemos Que nós vamos Encontrar obstáculos Nós vamos Ter desafios Aí na frente E é onde as pessoas param Só que nós temos Que lembrar Que o vale Não é a nossa casa Diga O vale Não é a minha casa Então O vale Não é a sua casa Deus não chamou Ninguém Para viver no vale Mas em lugares Altos O lugar Estar preparado Para nós Dito na palavra De Deus É o lugar alto Mas todo mundo Passa pelo vale E normalmente O vale Está exatamente No meio Você começou Todo empolgado Algo E motivado Mas agora você Encontrou os desafios Uma tempestade E é aí Com a minha experiência Lidando com pessoas Há tanto tempo É que eu vejo Que Elas se deixam levar Como eu disse Quantos que vieram E queriam tanto Diziam na verdade Porque uma coisa É você falar Que você quer muito Uma coisa Né Eu quero começar Isso Eu quero fazer Eu quero e tal Então muitas pessoas Pediam para vir Para São Paulo No início Porque elas Idealizaram Todo um começo Em São Paulo Não sei o que Mas aí Elas começaram A olhar O dia a dia Elas não foram Fieis Na rotina Muitas Elas começaram A olhar Para a rotina Para o dia a dia Parecia que nada Estava acontecendo Muitas dificuldades E E aí Eu quero ir embora O outro Eu quero ir embora Eu também quero ir embora E é assim As pessoas pedem Para sair Exatamente isso Elas não chegam Até o fim A verdade É que eu já falei Nesse altar E vou repetir Se você apenas Não desistir Você vai chegar Do outro lado Apenas não desistir É só não desistir Mas quando a pessoa Chega no meio Ela se envolve Tanto com os furacões Ela se envolve Tanto com os obstáculos Ela se envolve Tanto com as circunstâncias Que de repente Ela acredita Que ela não vai chegar Do outro lado E ela volta Ela desiste Ela se entrega E é por isso Que infelizmente Nós vemos Na história do povo de Israel Do grupo original Apenas dois Com os que nasceram No deserto Entraram na terra prometida E nós Eu tenho Minha própria história Muito poucos Um número pequenininho De gente Daquela época É que está hoje Porém Todos por cabeça Ocupando uma posição De honra De autoridade De liderança Mas um número Muito pequenininho Os que Começaram Estão até hoje Porque No meio Ali Alguns não chegaram Nem no meio Mal saíram Já Ah não Está muito difícil Assim tem sido A vida De muita gente Quando ele Chega no meio Ele não tem fé Ele não tem fé Para o meio Ele não tem fé Para Vencer os desafios Do meio E é onde ele Ele se entrega Isso é É tão triste Porque Aí a gente Vê a pessoa Frustrada A gente vê ela Muito chateada Ela não sai do lugar Ela fica Apresentando Motivos Fora dela Mas Definitivamente A Questão de derrota De fracasso De vitória De sucesso Nunca está fora De nós Nunca Por isso Que a Bíblia Fala tanto Para nós Não nos apegarmos Ao passado Por isso Que a palavra De Deus Fala tanto Para nós Não olharmos Nem para a direita Nem para a esquerda Nem para trás Por isso Que a palavra De Deus Fala tanto Para nós Meditarmos Na palavra De noite É E E assim Manter o foco Naquilo que Deus Nos mandou Fazer Não se distraia Com as coisas Que estão acontecendo Medita Nas coisas Certas Não em problemas Permaneça Na Com o seu olhar No alvo Não 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 desfoca É o conselho dado Os conselhos dados Para Josué Medita na palavra Você tem que meditar Naquilo que vai te levantar Você tem que pensar Como diz a Bíblia Pensa no que é bom No que edifica No que constrói Você não pode olhar Para problemas Nem Para as coisas Que estão Você não pode olhar Para a tempestade Jesus estava dormindo Em meio a tempestade Para deixar essa lição Para mim E para você Porque Aí Essa problemática Toda Essa coisa Era toda acontecendo Ele Aí você está ali Senhor O senhor não está vendo Senhor E ele diz Por que você está Com tanto medo Você não tem fé Por que você está Com tanto medo Homens de pequena fé Que medo é esse Ele disse o que Para Josué Tem de bom ânimo Seja forte Seja corajoso Quer dizer Olha Não deixa nada Te intimidar Arrisca mesmo Vai E não se distraia Com as circunstâncias E pensa na coisa certa Medita na coisa certa Estava lendo Um 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 artigo Porque Raiva faz muito isso Se você buscar Você vai ver A quantidade De trabalhos Que eles desenvolvem Nesta área E aí o professor Chegou E disse Para os alunos Eu Acho que tinha Trinta Trinta alunos Na sala E disse Eu vou sair Vou voltar Em vinte minutos E eu quero que vocês Imaginem Vocês visualizem E coloquem No papel Detalhadamente Os sonhos De vocês Mas assim Em detalhes Sejam Precisos E aí Vinte minutos Depois ele voltou Chamou um Não tinha Colocado no papel Falou que tinha sonho Mas sabe aquela coisa Eu tenho um sonho Aquela coisa de que Você ouve a pessoa E no fim Você não sabe nada Porque ela não sabe Ela não sabe Onde ela está Ela não sabe Quem ela é Ela não sabe Ela Ela Eu quero Eu quero sucesso Eu quero vitória Eu quero Eu quero Ela não sabe Descrever Porque ela Na verdade Ela está Ainda muito perdida E ela É mais influenciada Pelas coisas que acontecem Ou pelos problemas Que ela vive Do que realmente Consciência dela mesma Da vida dela Do lugar em que ela está Do que realmente Ela quer para a vida dela E resumindo Daquele grupo todo Apenas quatro Colocaram seus sonhos Detalhadamente Tal, tal, tal No papel Eles Tem isso também De ficar acompanhando A vida da pessoa Dez anos depois Aqueles quatro Eram os mais Bem sucedidos De todos Por quê? Porque eles Sabiam o que eles queriam E eles Colocaram No papel Eles Detalharam Aquilo que eles queriam Para a vida deles Aquilo Da força E eu fiquei encantada Porque Eu faço isso Há anos Aliás Eu comecei a fazer isso Menina ainda E dentro do Ministério Mudança de Vida Há mais de vinte anos Então Eu fico encantada Quando eu vejo essas coisas Que a ciência Começa A defender Coisas Que a Bíblia Fala Há tanto tempo Tanto que tem uma passagem Que fala O profeta Diz Eu vou ficar aqui Para ouvir a visão E eu vou anotar Porque o senhor falou Anota a visão Tudo que o senhor falar Anota Então é muito importante Esse tipo de atitude E eu estava vendo E pensando Nós temos Deus Temos a palavra Tudo que estão aí Defendendo Está aí bombando E o mundo Está achando o máximo A palavra de Deus E eu era menina Eu já tinha ouvido falar E quando você coloca Em prática Quer o que? Não pensar qualquer coisa Pensar Aquilo que tem que pensar Aquilo que vai funcionar Para a sua vida Não falar qualquer coisa Falar aquilo Que vai trazer vitória Para a sua vida Declarações Profetizar Declarar Declara Declara Colocar no papel Seus sonhos Suas metas Seus objetivos Mais Que eu falei Outro dia Pegar as imagens Do que você quer E tirar um tempo Para ficar lá Visualizando Olhando Para elas Porque eles Porque eles descobriram Que o cérebro Não sabe O que é real E imaginário Então A medida que você Olha para aquilo Você vai deixando Entrar Aquilo vai criando vida E vai te dando Uma força Um poder Para ir Eles não usam A palavra fé Mas isso é fé Isso é fé Tudo que nós Temos que fazer É crer No que nós estamos lendo No que nós estamos Aprendendo E continuar Seguindo em frente Quando nós Cremos E temos a disposição A mesma Cabeça Que usa Uma energia Que vai trazer Negativa Para pensar errado E atrair Um estresse Para a sua vida E hormônios Negativos Que vão te Aduentar Cortisol E tal A mesma cabeça Que está pensando No pior Pode pensar Em vitórias A mesma boca Que reclama Pode declarar Vitórias A mesma mão Que gesticula Para falar Tanta abobrinha Porque Eu por exemplo Falo muito Com as mãos E as vezes As pessoas falam Tanto com as mãos Poderia estar usando Para anotar Para anotar Todos os seus sonhos Olhamos Para tantas Coisas Estúpidas Que contaminam A nossa mente A nossa vida Por que não Usar A nossa vida Da melhor maneira As oportunidades As oportunidades Que temos Para Trazer Imagens De vitória E Nos agarrar A elas Agarrar Se agarre A elas E assim Persiga Aquilo Se eu posso Perseguir Uma vida Vitoriosa Por que Que eu vou Perseguir Uma vida Derrotada Aí alguém Vai dizer Assim Ô bispo Quem é que Persegue Uma vida Derrotada Um monte De gente Um monte De gente Que por mais Que está Ouvindo Os conselhos Dados Para Josué Por mais Que esteja Ouvindo Passa Do meio Deus te trouxe Até aqui Resista Ele só tem Pensamentos De desistir Como que se Desistir Fosse A solução Para a vida De uma pessoa Como se fosse Ele sabe Ele já ouviu As pessoas que falam Tanto de desistir Pelo menos uma vez Na vida Elas ouviram Que o lugar Delas É nas alturas Porque a Bíblia Fala isso É impossível Um crente Não ter ouvido isso Que o Senhor Quer que você Ande em lugares Altos Que ele nos Ele nos leva Para lugares altos Que a nossa Casa Não é o vale Nós vimos Na palavra De Deus O que ele fez Na vida Dos heróis Da fé Peraí Deus continua No trono Se é que Alguém duvida Disso Mas às vezes Age Como se duvidasse O seu poder Continua o mesmo Ele é o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Deus Continua sendo Todo poderoso Por que Que eu vou Duvidar Desse Deus Aí eu tenho Toda oportunidade De fazer diferente Na minha vida Por que que eu decidi Sabotar a minha Própria vida E pensar em coisas Que vão me derrubar Falar coisas Que vão acabar Com a minha vida Contaminar a minha vida Porque na língua Está o poder Na língua Está o poder Da vida E da morte Quem gosta De usar a língua Vai comer Do seu fruto Por que Às vezes a pessoa Fica em celular Fica em tele Em computador Fica em televisão Por que não usar O tempo dela Para continuar Fazendo anotações Maravilhosas E declarações Maravilhosas E agradecer E colocar mais Três Coisas novas A cada dia Para ser uma pessoa Cada vez mais grata Por que ao invés De falar negativo Não declarar a vitória A boca A boca é sua E como você a usa Determina tudo Todo mundo Pensa Por que não Pensa Em algo Que vai ajudar Todo mundo fala Pelo menos É difícil Um ou outro Que não fala Mas Por que não usar A boca Para falar Coisas que vão ajudar Por que É porque as pessoas Se habituaram Tanto A viver No meio Da multidão E a fazer O que a maioria Está fazendo Sendo negativa Sendo uma pessoa Negativa E ingrata Murmuradora Focada Nas circunstâncias Focada Nos problemas Não acredita Que pode A Bíblia Está dizendo Que ela pode E ela não acredita Que pode Ela acha Que não é para ela E a Bíblia Está dizendo É para você Também Ela acha Que ela não merece Como se fosse Por merecimento Não é por merecimento É por fé Por merecimento Ninguém merece Mas se eu crer Deus vai fazer Eu vou atingir Tudo que eu tenho Que fazer É crer E a pessoa Ao invés de crer Em algo Que vai ajudar A vida dela Ela decide Crer em coisas Que estão derrubando Matando ela Aos poucos Tirando toda a vida Dela Sugando a energia Dela Ao invés Dela olhar Para coisas Bonitas Imagens Poderosas De grandes Realizações Ela pega Coisas Pequenas Feias Lamenta Ao invés De ela ir Para a luz Ela vai Para as trevas Então você vê Que é uma questão De escolha Roda 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 É uma questão De escolha Você escolhe Como vai viver A sua vida E aí a pessoa Escolhe Aquilo que só Atrapalha Atrás E pergunta Eu não sei Por que a minha vida Não vai Como não sabe Talvez se você fosse Filmado 24 horas Uma câmera Escondida E depois Fosse mostrado Para você As imagens E você assistisse E você assistisse E visse Você Você Entenderia Melhor Se você Saísse um pouco E olhaste Fora Porque Cada dia Nós temos A oportunidade De plantar Uma boa Semente Eu posso Escolher Ter uma vida Incrível Eu vim Jesus disse Eu vim para que Tenham vida E a tenham com abundância Eu posso Escolher essa vida Para mim Eu posso Ter essa vida Eu posso Focar nessa vida Mas eu também Posso focar Numa vidinha Numa coisinha E viver Com pena De mim E achando Que eu sou Uma vítima E culpando As pessoas E culpando A falta De oportunidades E culpando A família E culpando O marido A mulher E culpando Os pais Sendo que A Bíblia Deixa bem Claro Que o único Responsável Sou eu Porque eu É que escolho Se eu vou dar lugar Para o diabo Ou não Se eu vou crer Em Deus Ou não Que escolha Que eu vou fazer Como que eu vou Viver a minha vida Como eu vou fazer Proceder No meu dia a dia Qual é o comportamento Que eu estou tendo No meu dia a dia A Bíblia diz assim Vamos lá Isaías 43,13 Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém A que possa Fazer escapar Das minhas mãos Operando Eu Quem impedirá? Então vamos juntos? Operando Eu Quem impedirá? De novo Operando Deus Quem impedirá? De novo Operando Deus Quem impedirá? Você entendeu Eu não Se Deus Operar E Como eu faço Para Deus Operar? Eu creio Eu creio Nisso Que eu acabei De repetir Que Deus Tem poder Para fazer E tudo Que eu tenho Que Qual é A minha Participação? De crer Eu preciso crer Se eu Crer Se eu Acreditar Nisso aqui Diga acreditar Crer Diga fé Se eu tiver fé E fé Crer Fé Acreditar Fé Se manter convicto Diga convicção De novo Convicção Isso Se eu acreditar 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 Eu Acredito Que se Deus Operar Ninguém pode Impedir Você acredita Nisso? Bom Se você Acredita Por que Você tem medo Quando Alguma coisa Não dá certo Quando você Está no meio Se depara Com um furacão E você Agora Vem os pensamentos De que Você Não vai chegar Do outro lado Por que Que muitos Falam em desistir E se entrega Muitos se entregam Muitos choram Muitos lamentam E eu não vou conseguir Não dá pra mim Por que Se eu acredito Nisso Por que Que eu reajo Assim? Você tem A resposta De novo Você acredita No que nós Lemos? Acredita Mesmo? Então Por que Ter medo Se abater Quando Você se depara Com o problema Por que? Se você acredita Nisso Você não pode Ter medo Ai Mas eu sou Humano Historinha Vamos parar Vamos pegar O culto Das historinhas Mais uma Historinha A gente Acostuma Contar Historinhas 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 É que eu sou Humano É que isso E aquilo Historinha Não tem Nada Disso Jesus Esteve Aqui 100% Homem Os Heróis Da fé Eram Pessoas Como diz A Bíblia Elis Foi Homem Sujeito As mesmas Paixões Que nós Ou seja Na tradução NVI Humano Como nós E fez Coisas Extraordinárias Ah Mas Elias Se abateu Ah Ah Sim Sim E você Viu Deus Responder Para ele Alguma Das Suas Lamentações E você Viu Deus Falar O que Para ele Volta Pelo Mesmo Caminho Que você Veio E vai Terminar A obra Que eu Confiei Nas Suas Mãos Vai Lê Lá Vê Se Deus Respondeu As Lamureas Dele Vê Se Deus Motivou Deu A ele Munição Para ele Continuar Lamureando Não Porque Deus Não Trabalha Assim Ele Perguntou Para ele O que Você Está Fazendo Aqui Elias De novo Ele Lá É Senhor Não Sei O que Que Você Está Fazendo Aqui Elias Aqui No Seu Lugar Era Isso Que Ele Estava Deixando Claro Porque É Isso Que O Medo Faz O Desespero Faz Cega As Pessoas E Faz Com Que Elas Tomem Atitudes Decisões Tão Loucas Tão Estúpidas E Depois Elas Descobrem Que Elas Só Perderam Tempo E Elas Tem Que Voltar E Recomeçar Você Acha Que É Esse O Caminho Tudo Bem Graças A Deus Que Deus Nos Dá Oportunidade De Recomeçar Mas Peraí Você Acha Que Preste Atenção Pensa Com A Cabeça Da Sabedoria Com A Mente Sábia É Inteligente Uma Pessoa Cair Para ter Que Levantar É Inteligente Ela Tomar Um Rumo Errado Para ter Que Voltar É Inteligente Ela Viver Fazendo Escolhas Que Só Atrasam A Vida Dela Para Ela Ter Que Sempre Estar Tendo Que Lutar Para Se Levantar E Se Recomeçar Porque Quando Ela Tinha Que Resistir Ela Não Resistiu Permanecer Ela Não Permaneceu Quando Ela Teve Oportunidade De Passar Pelo Meio Ela Decidiu Voltar Ou Parar Operando Deus Quem Pedirá Você Tem Que Acreditar Nisso Eu Acredito Que Deus Não Vai Me Deixar Não Vai Me Desampar Não Vai Arriscar Na Fé É Que Vai Te Colocar Num Nível Mais Alto É Quando Aquilo Dá Medo Mas Deus Não Conta Para A gente Quando Ele Me Mandou Para São Paulo Ele Não Contou Para mim Tudo Que Eu ia passar Nadinha Porque Senão Talvez Não Tivesse Vindo Quando Ele Disse Para Maria Que Ela Seria A Graciada Ela Ia Gerar O Salvador Ele Não Falou Que Ela Ia Ter Que Fugir Que Ia Dar Luz Num Estábulo Que O Bebê Ia Ser Colocado Numa Mangedora Ele Não Falou De Todas As Perseguições Das Ameaças De Morte Ele Não Falou Do Que Ela Ia Passar Mais Tarde Como Mãe Não Falou Quando Ele Deu Os Dois Sonhos Para José Ele Não Falou Que Ele Ia Ser Jogado No Poço Teria Correntes No Pescoço Nos Braços Que Teria Que Trabalhar Como Escravo Depois Seria Caluniado Ia Parar Numa Prisão Isso Não Foi Dito Quando Davi Foi Ungido A Rei Também Não Foi Dito Para Ele Que Ele Não Ia Assumir O Trono Que Ele Ia Ter Que Voltar A Cuidar De Ovelhas E Ainda Seria Depois Terrivelmente Perseguido Por Saúl O senhor não Falou Isso Porque Esse é o Processo É o Meio É o Desafio Da Vida Da Gente Para Chegar No Fim Todo Mundo Eu tenho certeza Que o Davi O dia Que Foi Ungido A Rei Uau Menino Você Imagina Com Dezessete Anos Eu Fico Pensando José Quando Viu Aqueles Dois Recebeu Aqueles Dois Sonhos Incríveis Menino Também Com Seus Dezessete Anos Mas Tinha um Processo Fala Processo Isso Tinha um Processo Que é o Meio Para Chegar No Fim E Eles Passaram E O Problema É Que Alguns Ficam Tão Empolgados Com Aquilo Que Ouviram Que Vão Viver Mas Aí Quando Se Depara Com Os Problemas Ah Eu Não Contava Com Isso Mas Faz Parte O Senhor Não Falou Para Eles Vamos Para Outro Lado Ele Não Avisou Que Ia Tem Tempestade Mas Tinha Mas Eles Chegaram Ou Não Chegaram Do Outro Lado Chegaram Ou Não Chegaram Chegaram Eles Chegaram A tempestade Mascou Alguém Matou Alguém Acabou Com Alguém Não A fé Deles Cresceu Eles Cresceram Na fé Eles Viram A glória De Deus Em Isaías 59 19 Diz assim Vindo O inimigo Como Uma Corrente De Águas Na Tradução NVI Como Uma Inundação O Espírito Do Senhor Arvorará Contra Ele A sua Bandeira Você Crê Nisso Ou Não No Isaías 43 Fala Se você Passar Pelo Fogo A chama Não Vardem Você Pelas Águas Você Não Vai Se Afogar Davi Disse Ainda Que Eu Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Teberei Mal Algum Porque O Senhor Está Comigo Então Assim São Situações Que Nós Passamos Mas Temos 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 Tanto Tanto O Profeta Diz Disse Que Nem Incêndios Nem Inundações Vão Nos Fazer Mal Como Salmista Também Disse Que Ainda Que A gente Passe Pelo Vale Da Sombra Da Morte Você Chegue Perto Da Morte Você Não Precisa Temer Porque O Senhor Vai Estar Com Você Como Aqui Vindo O Inimigo Com Uma Corrente Com Inundação Ele Vem Com Uma Enchente Violenta O Espírito Do Senhor Vai Se Levantar E Vai Dizer Aqui Não Você Não Pode Destruir Esse Aqui Esse Você Não Pode E Vem Aquele Problema Com Uma Força Danada Mas Não Te Derruba Não Te Destrói Quem Que É Destruído Como Disse Paulo Aqueles Que Desistem Porque Ele Fala Isso Lá Em Hebreus 10 Os Que Recuam Nós Não Somos Como Aqueles Que Desistem E São Destruídos Mas Aqueles Aqueles Que Perseveram E São Salvos Vamos lá Ex Do 14 21 22 Vamos Ver Um Pouco Das Coisas Que Deus Fez E Eu Disso Para Você Ele Não Mudou Então Moisés Estendeu A mão Sobre O Mar E O Senhor Afastou O Mar E O Tornou Em Terra Seca Como Uma Com Forte Vento Oriental Que Soprou Toda Aquela Noite As Águas Se Dividiram E Os Israelitas Atravessaram Pelo Meio Do Mar Em Terra Seca Tendo Uma Parede De Água Direita E Outra Esquerda O que Aconteceu Aqui Quando Eles Estavam Cercados Pelo Inimigo De um Lado Tinha O Inimigo Do Outro O Mar Vermelho O que O Senhor Fez Ele Mandou Um Vento Que Dividiu As Águas Formando Dois Paredões Secou A Terra Ou Seja Ele Abriu Um Caminho No Meio Do Mar Deus Mudou Não Você Não Falou Deus Mudou Então Por que Que Alguns Temem Tanto Duvidam E Se Abatem Tanto Se Deus Não Mudou Você Tem Certeza Que Deus Não Mudou Não É Então Deus Que Abriu Caminho No Mar Para Israel Passar Não 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 Fazer O Mesmo Hoje Na Nossa Vida Pode Ou Não Pode Você Crê Nisso Muito bem Em Êxodo 15 25 Moisés Clamou ao Senhor E Êxodo Indicou Um Arbusto Ele O Lançou Na Água E Esta Se Tornou Boa Essas São As Águas De Mara Andaram 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 Não Encontraram Água Quando Encontraram A Água Não Era Boa O Senhor Disse Para Ele Pega O Arbusto Que Representava A Fé Usa Fé Lança Fé Nessa Água E Ela Vai Ficar Boa O Que Aconteceu Lançou A Fé A Água Ficou Boa Então Você Pode Buscar 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 E De Repente Encontrar Algo Que Não Parece Bom O Que Você Faz Quando Algo Que Chega Para Você Parece Não Que Isso Vai Mudar E Mudou A Água Ficou Boa Acontece Que As Pessoas Elas Preferem Jogar Fora Elas Preferem Jogar O Casamento Fora Jogar O Emprego Fora Elas Preferem Desistir De Tudo Elas Preferem Sair Elas Preferem Recuar Do Que Orar E Transformar Aquilo Lançar Fé Ex 16 A 16 4 A Diz Se Porém O Senhor A Moisés Eu Lhes Farei Chover Pão Do Céu Deus Mudou Ele Não Mudou Ele Não Mudou E O que Ele Diz Para Israel Quando Eles Queriam Comer E Não Tinha Comida Ele Diz Eu Vou Fazer Chover Pão Do Céu Você Ache Que Esse Deus Mudou Ele Não Mudou Você Mes Diz Que Ele Não Mudou Então Ele Não Pode mandar A bênção Que Você Precisa E Suprir As Suas Necessidades Você Duvida Que Deus Pode Fazer Chover Pão Do Céu Ou Seja O Inexplicável Chegar Até Você Porque Esse É o Deus Do Impossível Ele Opera O Impossível Fazer Chover Pão Do Céu É Impossível Mas Deus É O Deus Do Impossível Fala Com Amigo Deus É Deus Do Impossível Exatamente Isso Ele Pode Fazer Mas Eu Tenho Que Crer Se é Que Eu Creio No Que Eu Estou Lendo Isso 17 6 Diz assim Eu Estarei À Espera No Alto Da Rocha Do Monte Oreb Bata Na Rocha Dela Sair A Água Para O Povo Beber Assim Fez Moisés A Vista Das Autoridades De Israel Nós Vemos Em Duas Situações Água Sair Da Rocha Quem Fez Isso A Fé Deus Disse Vai Que Eu Vou Te Esperar Lá Usa Sua Fé E A Água Vai Sair Da Rocha E Água Saiu Da Rocha Às Vezes Aquilo Que Você Precisa Surge De Onde Você Menos Espera Aquilo Que Você Tanto Precisa Surge De Onde Rocha Surge De Onde Você Menos Espera Nem Imagina Você Usa Fé E Brota Aquela Benção Na sua Vida Ela Vem Para Você Deus Fez Isso Número 17 5 A Vara Vara Daquele Que Eu Escolher Florescerá E Eu Me Livrarei Dessa Constante Queixa Dos Israelitas Contra Vocês Assim Moisés Falou Os Israelitas E Seus Líderes Deram Doze Varas Uma De Cada Líder Das Uma De Cada Líder Das Tribos E A Vara De Arão Estava Entre Eles Moisés Depositou As Varas Esperando O Senhor Na Tenda Que Guarda As Tábuas Da Aliança No Dia Seguinte Moisés Entrou Na Tenda E Viu Que A Vara De Arão Que Representava A Tribo De Levi Tinha Brotado Produzindo Botões E Flores Além De Amêndoas Maduras Então Moisés Retirou Todas As Varas Da Presença Do Senhor E As Levou A Todos Os Israelitas Eles Viram As Varas E Cada Líder Pegou A Sua O Senhor Disse A Moisés Ponha De Volta A Vara De Arão Em Frente Da Arca Das Tábuas Da Aliança Para Ser Guardada Como Uma Divertência Para Os Rebeldes Isso Por Afim A Queixa Deles Contra Mim Para Que Não Morram O Deus Fez Aqui O povo Estava Reclamando E Falando Mal E Não Aceitando A Liderança Do Arão Como Sacerdote O Senhor Disse Assim Eu Vou Botar Fim Nisso Aí Manda Cada Tribo Pegar Uma vara E Trazer Aqui E Aqui Eu Fizer Florescer E Aqui Eu Escolhi Ponto Final Eles Vão Ter Que Engolir Acabou Eu Decido Quem Vai Liderar Eu Decido Quem Vai Estar Aqui Por Cabeça Eu Decido Quem Vai Ser O Sacerdote Pois A Vara Do Arão É Que Floresceu E Ali Ficou Claro As Queixas Terminaram A Perseguição Contra Arão Terminou O que Deus Fez Aqui Honrou O Arão Diante De Todo Israel O que Deus Pode Fazer Hoje Diferente Disso Não Ele Pode Honrar Você Na Empresa Honrar Você Na Família Honrar Você Nesse Mundo Ele Pode Fazer A Sua Vara Florescer A Sua Vida Prosperar Ele Pode Promover De Tal Maneira Que Vai Calar A Boca De Todo Mundo Vai Ficar Claro Eu Escolhi Eu Promovi Eu Levantei Ponto Final E Deus Mudou Não Deus Não Mudou Ele Não Mudou Se Ele Quiser Fazer Sua Vara Florescer Ele Faz Basta Você Crer Ele Pode Promover Na Família Ele Pode Promover No Trabalho Ah Estou Sendo Perseguido O Pessoal Está Contra Mim Por Que Você Não Usa Fé E Deixa Deus Te Promover Deus Te Ergue Deus Abençoa As Obras Das Suas Mãos De Tal Maneira Ele Te Faz Prosperar De Tal Maneira Que Fica Evidente Que Ele É Com Você Que Há Algo Diferente Na Sua Vida E Que Assim Vai Calar A Boca De Todo Mundo Minha 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 Eu Já Fui Muito Caluniada E Sabe Como É Que A Boca Dos Caluniadores E Perseguidores E Inimigos Foram Fechadas Com Deus Me Promovendo Deus Me Honrando Eles Descendo A Lenha E Deus Me Honrando E Deus Me Promovendo Essa É A Resposta Para Inimigo Vitória A Resposta É Essa Eu Nunca Fui Brigar Com Inimigo Com Quem Quis Ser Meu Inimigo Porque Eu Nunca Fui Para Lugar Nenhum Para Discutir Com Alguém Para Lugar Nenhum Eu Vim Para o Altar Fazer Bem O Meu Trabalho Eu Dei Condições A Deus Para Ele Me Honrar E Foi Deus Fazendo A Minha Vara Florescer Me Honrando Me Prosperando Me Usando Que Ele Foi Me Promovendo Me Promovendo Que Foi Calando A Boca Que Foi Envergonhando Inimigos Então Então Assim Não É Batendo Boca Não É Discutindo Não É Se Amargurando Mas É Dando Condições Para Deus Honrar Você Nós Precisamos Dar Condições Para Deus Nos Honrar Nós Precisamos Crer Na Palavra Lá No Seu Trabalho Ao invés De você Bater Boca Com Colega Trabalho Com Seu Chefe Se Amargurar Faça Deus Te Honrar Cria Nele Dê Condições A Ele Seja Fiel A Ele E Ele Vai Te Honrar De Tal Maneira Que Vai Ficar Evidente Que Você É Necessário Vai Ficar Evidente Que Há Algo Diferente Na Sua Vida Você Precisa Crer Que O Deus Que Fez A Vara De Arão Florescer O Deus Que Promoveu Arão E Honrou Diante De Toda Uma Nação É O Mesmo Deus Que Faz Isso Hoje Na Nossa Vida Não é Não adianta Ficar Com raiva Se Amargurar Chorar Estão Me Perseguindo Estão Me Perseguindo É Muita Injustiça Isso Não Resolve Sua Vida Chorar Lamentar Se Fazer De Vítima Estou Pegando No Meu Pé Simplesmente Estufa O Peitinho E Faz Deus Te Honrar Levanta A Cabeça Olha Para Frente Para O Autor E Consumador Da Sua Fé E Dá Deus O Que Ele Quer E Deixa Ele Te Colocar Por Cabeça A Bíblia Diz Que Deus Nos Coloca Por Cabeça E Não Por Cauda Por Cabeça Não Por Baixo A Bíblia Diz Que Deus Tira Do Ímpio E Põe Na Mão Do Justo A Bíblia Diz Que O Justo Tem Para Emprestar E Não Tome Emprestado A Bíblia Diz A Bíblia A Bíblia A Bíblia Se Você Ouvir A Deus E Crer Eu Desafio Uma Pessoa Que Dizendo Eu Não Estou Conseguindo Ter Resultado Se Você Não Está Tendo Você Tem Que Procurar Em Você Não Fora De Você Você Não Tem Que Procurar Nas Pessoas Você Não Tem Que Procurar A Culpar Passar Sua Vida Culpando Mal Ou Reclamando De Deus Você Tem Que Simplesmente Ouvir A Deus E Como A Bíblia Diz Não Dez Lugar Ao Diabo Você Não Dá Lugar Para O Diabo E Dá Lugar Para Deus Deixa Deus Agir Na Sua Vida Ouça O que Deus Está Falando Com Você Vai Lá E Coloca Em Prática É Impossível Não dar Certo Impossível Não Dar Certo É Impossível Vamos Lá Números 24 10 Então Acendeu-se A ira De Balaque Contra Balaão E Batendo As Palmas Das Mãos Disse Eu O chamei Para Amaldiçoar Meus Inimigos Mas Você Já Os Abençoou Três Vezes Você Lembra Dessa História Em que Balaque O rei Moabita Contratou O O O O Mercenário Se um Dia Balaão Foi Profeta Já Não Era Muito Tempo Por Covardia Ele Sabia Que ele Não podia Enfrentar Israel Porque ele Viu Que era Um povo Muito Forte E o Que ele Fez Partiu Para Magia Partiu Para Feitiçaria Tentando Enfraquecer Israel Para que ele Pudesse Vencer Israel Porque é Isso que o Diabo Faz Quando ele Vê que você É muito Forte Ele Não pode Com você Ele vai Tentar Minar Você Ao redor Você tem Que tomar Cuidado Ele Começa Usar De Situações Para Minar Você Você Precisa Estar Atento Às vezes ele Não pode Com você Mas ele Tenta Te pegar Por um Filho Ele Não pode Com você Ele Tenta Te pegar Pelo Cônjuge Ele Não pode Com você Ele Tenta Pegar Você Através De Uma Situação Ele Ele Tentar Minar Você Para Te Enfraquecer Porque Se ele Te Enfraquece Emocionalmente Ele Vai Te Enfraquecer Espiritualmente Se você Começa A ceder Para Suas Emoções Você Vai Se Perder Espiritualmente Você Está Entendendo Isso? O Diabo Vai Usar Meios Para Te Enfraquecer E aí O O Senhor Disse Você Não pode Amaldiçoar Quem Deus Abençoa Você Vai Abençoar Esse Povo E Assim Eu Já Preguei Sobre Isso Aqui Bala Que Levou Bala Para O monte Não Deu Certo Ele Teve Que Abençoar Israel Levou Para Outro Monte Não O Problema É O Monte Vamos Para Outro Monte Foi Para Outro Monte Não Deu Certo Também Não O Problema É O Monte Esse Monte Também Não Tá Bom Eu Vou Te Levar Para Outro Monte Levou Para Outro Monte E Ele Foi Obrigado A Abençoar De novo E Saiu Da Boca Dele Eu Não Posso Amaldiçoar A Quem O Senhor Abençoou E Por Fim O Inimigo Ficou Tão Furioso Que Disse Eu Te Contratei Para Você Enfraquecer Esse Povo Para Você Amaldiçoar Esse Povo E Você Já Abençoou Três Vezes Se Esse Povo Estava Abençoado Agora Três Vezes Mais Forte Três Vezes Mais Abençoado Por Que Porque Deus Era Com Israel Será Que Você Crê Que Deus É Com Você E Que Você Não Temer Magia Palavra Contrária Você Não Tem Que Temer Absolutamente Nada Que O Diabo Queira Usar Contra Você E Você Pode Enfrentar Qualquer Coisa E Pode Vencer Qualquer Coisa Porque O Senhor É Com Você E Que Ninguém Pode Amaldiçoar Aquele Que Deus Abençoou Será Que Você Crê Nisso Será Que Quando Você Se Depara Com Situações Difíceis Você Lá Dentro Você Repete Alguém Que Te Amaldiçoar E Jogar Eu Já Vi Gente Fazer Isso Sabe Gente Maldosa Amaldiçoar A vida Da Gente Amaldiçoar Os Filhos Amaldiçoar As Nossas Gerações Quem Já Não Viveu Isso Eu Já Vivi Isso De Gente Maldosa Amaldiçoar Até Não sei Que Geração Da Vida Da Gente E Você Sabe Qual A Frase Que Saiu Da Minha Boca Maldição Sem Causa Não Pega E Ninguém Pode Amaldiçoar Quem Deus Abençoou Eu Sou Abençoada A Minha Família Abençoada E Ninguém Pode Amaldiçoar Quem Deus Abençoou Quando Você Libera Uma Palavra De Fé Você Repete O Palavra Imediatamente O Mundo Espiritual Desapa Mas Sabe O que Acontece Com Muita Gente Fica Com Medo Desespera Aflige A alma Entra Em Pânico Quando Quando Iniciei Logo Que Eu Mudei Para Badibacite Eu tinha Acabado De sair Da Coutinho E Eu Tinha Um Programa No Rádio E Eu Era Bem Agressiva E Comecei A Fazer Uns Ataques As Feitiçarias E A Todas Aquelas Bruxarias E Eu Comecei A Pregar Muito Contra Aquilo E Aí Tinha um Pai de Santo Bem Conceituado Lá Na Região E Uma Menina Que Ia Começou A ir Na Igreja Já Tinha Ido Nele E Mantinha Algum Contato Com Sobreira Que Ela Estava Mais Perto De Mim Até Apoiava Nas Questões Do Do Programa Que Eu Tinha Tinha Começado Um Por Semana E Eles Até Tinha um Estabelecimento E Eu Até Fazia Lá E Ela Veio E Falou Que Ela Estava Muito Preocupada Porque Ela Tinha Ficado Sabendo Que Três Pais Santos Tinham Se Unido Para Fazer Feitiço E Que Eles Iam Jogar É Como É Como é que Fala Gente Era É Osso Moído Com Feitiço Não sei Do Que Não sei O Que Para Quando Eu Passasse Pela Porta Aquele Pó Ia Cair Em Mim Ia Ser O Fim Aí É Que Eu Fiquei Peituda Mesmo Mas Aí Eu Fiquei E Aí Isso Ela Pega E Me Fala Para Uns Obreiros Lá E Tinha uns Religiosos Que Deus Tem a Misericórdia Ainda bem Que há Renovação Sempre É Que Começaram Eu estou Sentindo Cheiro De Vela Eu estou Sentindo Cheiro Disse Daquilo Eu disse Eu não estou Sentindo Cheiro De nada Meu filho Porque o Diabo Não tem Poder Aqui E Falei Ainda Falei Rala Quanto Pode De Difunto Você Quiser De Osso Que Você Quiser Ninguém Pode Amaldiçoar Quem Deus Abençoou Ninguém Pode E Estou Aqui E Estou Aqui Se eles Fizeram O mesmo Feitiço Eu não Sei Mas Eu lembro Dela Chegar Muito Aflita Porque Eles iam Mostrar Que não Podia Mexer Que eles Tinham Poder Que eles Podiam Fazer Isso Aquilo Aquilo Outro Que eu Estava Sendo Muito Agressiva E Não Sei O Que No Que Eu Estava Falando E Que eles Iam Fazer Que eles Iam Calar Minha Boca E Aí Um Dos Feitiços Era Ralar O Osso Osso De Difunto E Misturar Que não Sei O que Era tanta Magia Que eu Vou Te Orei Orei Sobre A Igreja E Repreendi E Tomei Posse E Disse Isso Não Tem Poder Sobre Nós Não Tem Poder Sobre A Igreja E Que iam Fechar As portas Da Igreja Está Lá Há Mais De 20 Anos Há Mais De 20 Anos E Eu Lembro De Eu ir No Rádio Ainda Dizer Assim Só se Deus Não Existisse Para Alguém Fechar As portas Daquela Igreja Eu Disse Eu Vou Aumentar Ainda Aí Tinha O Salão Do Lado Que Nós Pegamos E O O Sujeito Pedia Um Valor Absurdo E Antes De Ele Querer Alugar Eles Começaram A Implicar Com Nosso Culto E Um Dia Eu Enchi O Saco Perdi A Passez Aquilo Pandei A Igreja Estender A Mão E Profetizar Que Aquele Salão Vai Ser Nosso Não Deu Seis Meses O Negócio Que Estava Lá Que Era Do Parente Do Dono Não Deu Certo Acabou E Aí Ele Ficou Lá Três Anos Lutando Para Alugar Aquele Salão Pelo Valor Que Ele Estava Pedindo E Todo Ano Ele Acabava Emprestando Para Nós Para Eu Fazer O Encontro De Casais Ele Emprestava Achando Que Ele Estava Pedindo Seis Mil Reais Se Me Fale A Memória Por Fim Ele Chamou Osmai Falou Eu Falei Ok Eu Alugo Por Três Mil Reais Ele É um Absurdo Não sei o O que É melhor Do que Estar Fechado Você Está Perdendo Porque Tem PTU Tem Não sei O que Por Fim Ele Alugou Pelo Valor Que Eu Tinha Lançado O Aluguel O Valor Que A Andei E Estamos Lá Até Hoje E Começou Essa Questão Com a Implicação Começaram A implicar E eles Botavam Música Alta De lá Para Atrapalhar A hora Das Reuniões Para Provocar A gente E Eu Nós Não fomos Lá Brigar Eles Vinham Às Ves Brigar Porque O Membro Tinha Parado Perto Da Diz Vamos Orar E Determinar Esse salão Para Nós Porque Esse salão Vai Vim Para Nossas Mãos Chega De Encheção E Deus Fez Essa Obra E Assim Tantas Outras Que Eu Passaria Tempo Aqui Contando Eu Tenho Tanto Testemunho Que Eu Vou Contando Assim Picado Porque Eu Vou Lembrando Eu Lembro Disso Meu Deus Olha Que O Senhor Fez Isso Aqui São Tantas Coisas A fé Ninguém Pode Amaldiçoar Fica Provocando Tentando Atrapalhar A obra Do Senhor E fica Por isso Mesmo Não Fica Você Tem Que Crie No Que Diz A Bíblia Você É a Menina Dos Olhos Do Senhor Você Tem Poder Para Vencer Qualquer Situação Qualquer Uma Vamos Para Números Onze Disse Porém Moisés Aqui Estou Eu No Meio Onze Vinte Um Aqui Estou Eu No Meio De Seis Centos Mil Homens Em Pé Isso Não está Falando De Mulheres E Crianças Que Tem Estudios Que Garanta Que Tinha Três Milhões De Pessoas No Total E Dizes Darei A Eles Carne Para Comerem Durante Um Meio Inteiro Será Que Haveria O Suficiente Para Eles Se Todos Os Rebanhos Fossem Abatidos Para Eles Se Todos Os Rebanhos Fossem Abatidos Será Que Haveria O Suficiente Para Eles Se Todos Os Peixes Do Mar Fossem Apanhados O Senhor Respondeu A Moisés Estará Limitando O Poder Do Senhor Agora Você Verá Se A Minha Palavra Se Cumprirá Ou Não Trinta Trinta Quilômetros Por Trinta Quilômetros Tinha Aquele Monte De Cordonizes Cordonizes Para Lá Assim Que Tomava Por Toda Parte E Quando O Senhor Falou Eu Vou Dar Carne Para Um Mês Inteiro Moisés Falou Sim Senhor Só se Abater Todos Os Rebanhos Ou Pescar Todos Os Peixes Do Mar O Senhor Você Está Limitando O Meu Poder Que É Isso Que Muita Gente Faz O Senhor Está Falando Eu Vou Fazer Isso Por Você Ah Não Tem Jeito Não Porque Agora Já Passou De Hora Foi Longe Demais Ah Não Tem Já A Perda Foi Muito Grande Ah Não Tem Para Isso Não Tem Você Está Limitando O Meu Poder Jesus Ressuscitou Um Morto De Quatro Dias Cego De Nascença Libertou Endemoniados Curou Leprosos Aleijados O Caráter De Pessoas Quantas Que Tiveram Caráter Mudado Zaqueu Um Ladrão Corrupto A Mulher Que Foi Pega Em Adutério A Outra Que Era Tinha Uma Vida Imoral Por Certo Era Uma Prostituta A Samaritana Que Tinha Cinco Teve Cinco Maridos E O Que Estava Agora Não Era Dela Estava Em Adutério Pessoas Que Tiveram Caráter Mudado Quantas Pessoas Na Bíblia Que O Caráter Foi Completamente Mudado Quantas Pessoas Que Foram Curadas Libertas Quantas Coisas Nós Vemos Na Palavra De Deus Que Aconteceram E Alguém Vai Duvidar Vai Limitar O Poder Do Senhor Pois Ele Fez Um Vento Aquele Vento Que Abriu O Mar E Secou A Terra Agora Trouxe Codornizes Para Alimentar Aquele Povo Era Impossível Tanto Que Moisés Disse Senhor Quer dizer Isso É Impossível Moisés Você está Limitando O meu Poder Eu penso Que é Exatamente Isso Que Muita Gente Faz Deus Está Falando Que Vai Fazer Ela Está Lá Com As Historinhas Dela Ah Mas Teria Que Acontecer Isso Você Está Limitando O meu Poder Ah Porque Ah Então Essa É a Resposta Ah Então O Médico Diz Então O Governo Então O Advogado Então A lei Tal Pois Na Bíblia Tem situações Que leis Foram Mudadas As filhas Zelofiades Leis Foram Mudadas O Senhor Muda Leis O Senhor Confunde O Senhor Cura O Senhor Muda O Senhor Opera O Impossível Ele Ele Não Mudou Eu Mudo Você Muda A Gente Muda Deus Não Muda Deus Continua O Mesmo Estaria Você Limitando O Poder Do Senhor Agora Estará Limitando O Poder Do Senhor Eu Acredito Que Tem Gente Aqui Limitando O Poder Do Senhor O Senhor Já Falou Que Vai Fazer Ele Já Diz Que Ele Pode Fazer Ah Mas Então Não Sei Né Ah Porque O Meu Problema Então A Minha Vida Ah Então É Que Não Sei Quem Disse Então A Minha Situação Situação Do Momento Estará Limitando O Poder Do Senhor O Senhor Respondeu A Moisés Estará Limitando O Poder Do Senhor Agora Você Verá Se A Minha Palavra Se Cumprirá Ou Não E O Que Ele Fez Ele Mandou Aquele Vento E Aquelas Codornizes Voaram Baixinho E Foram Caindo Deus Não Pode Fazer O Mesmo Soprar Um Vento E Trazer As Vitórias Que Você Precisa As Mudanças Que Você Precisa Mas Aí A Gente Lê Isso Aqui Nossa Que Lindo Nossa É Muito Forte É Forte É Forte Mesmo E Tal Você Acredita Nisso Você Acredita No Que Você Está Lendo Se Deus Fez Aqui Por Que Não Vai Fazer Na Sua Vida Se Ele Operou Aqui E Ele Não Muda Por Que Ele Não Pode Fazer Isso E Muito Mais Na Sua Vida Em Isaías 55 8 Diz Assim Pois Os Meus Pensamentos Não São Os Pensamentos Vocês Nem Os Seus Caminhos São Os Meus Caminhos Declaro Senhor Assim Como Céus São Mais Altos Do Que A Terra Também Os Meus Caminhos São Mais Altos Do Que Os Seus Caminhos E Os Meus Pensamentos Mais Altos Do Que Os Seus Pensamentos Os pensamentos De Deus Os Caminhos De Deus São Muito Mais Altos Do Que Os Seus A Nossa Do Que Os Nossos A Nossa Visão Vai Até Ali E É Uma Visão Curta E Deus Através Da Fé Ele Trabalha Através Da Sua Palavra A Gente Crendo No Que Estamos Lendo Ele Nos Leva A Ver Além A Ter Uma Visão Poderosa Ele Nos Leva A Ver Além Então A Gente Imagina Uma Coisa Deus Está Dizendo É Mais Alto Que Eu Tenho Para Você É Mais A Gente Pensa É Mais Alto Que Isso Aí A Gente Pensa Num Caminho Não Meu Caminho É Melhor Mais Alto Que Isso Aí A Gente Vai Até Ali Se Se Tivesse Isso Já E O Senhor Fala Não 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 Vai Não Limita Não Não Limita O Senhor Não Eu Tenho Mais Alto Para Você Eu Tenho Mais Para Te Dar Eu Posso Fazer Mais Por Você Você Pode Ganhar Mais Do Que Isso Você Pode Morar Em Algo Melhor Do Que Isso Você Pode Ter Um Carro Melhor Do Que Isso Você Pode Ter Uma Família Totalmente Restaurada Você Pode Ocupar Uma Posição Muito Maior Do Que Essa Eu Tenho Mais Para Você Meus Pensamentos São Mais Altos Fala Os Pensamentos De Deus São Mais Altos Fala Altíssimos Então Eu Disso Para Você Que A Sua Casa Não Vale As Vezes Você Vai Até Ali Você Você Quer Limitar Deus Você Dizer Não Meus Pensamentos São Mais Altos Eu Tenho Mais Para Você Vou Fazer Mais Para Você Ah Eu Já Estou Velho Já Passou Não Se Você Crer Eu Posso Te Levar Além Ah Porque Aconteceu Isso Não Não Eu Não Estou Limitado A Essas Coisas Você Só Tem Que Crer Meus Caminhos São Mais Altos Meus Pensamentos São Mais Altos Eu Tenho Caminhos Altos Para Você Eu Tenho Pensamentos Altos Eu Tenho Planos Altos Para Você Eu Posso Te Levar Além Muito Além Ó Ele Conclui Assim Como A chuva E A neve Descem Dos Céus E Não Volta Para Eles Sem Regarem A terra E Fazerem Brotar E Florescer Para Ela Produzir Semente Para O Semeador E Pão Para O Que Come Assim Também Ocorre Com a Palavra Que Saiu Que Sai Da Minha Boca Ela Não Voltará Para Minha Vazia Mas Fará O Que Desejo E Atingirá O Propósito Para O Qual A Enviei Quando Você Vê A chover Quando Chove Você Vê A Graminha A Grama Fica Verdinha Os Campos Ficam Tão Bonitos Tão Bonitos A chuva Faz Produzir A Bíblia Está Comparando Para Você Olha É lindo A Bíblia Dá Sempre Uma Imagem Para Você Se Agarrar Você Está Olhando Pela Janela O Campo Estava Seco Começa A chover Logo Você Vê Ele Felizinho Verdinho Não É assim Verdinho Que A Bíblia Está Falando O Senhor Disse O Espírito Santo Que Assim É a Mesma Coisa Com A Palavra Se Você Está Aqui Hoje Essa É a Palavra Que Você Está Recebendo Então Ela Veio Com Propósito Ela Não Vai Voltar Vazia Se Você Crer Em Tudo Que Você Está Ouvindo Vai Atingir O Propósito Vai Ser Materializado Na Sua Vida Vai Acontecer Exatamente Isso Assim Também Ocorre Com A Palavra Que Sai Da Minha Boca Ela Não Voltará Para Minha Vazia Mas Fará O Que Desejo O que Deus Disse Vai Fazer O que Vai Fazer O que O que Ele De novo O que Ele E Atingirá O que O Propósito Para O qual A Enviei Então Há Um Propósito Aqui Você Precisa Ouvir Essa Palavra Você Está Ouvindo A Palavra De Vitória Deus Está Falando Do Começo Ao Fim Que Tudo Que Você Tem Que Fazer É Aprender A Crer Nele Você Precisa Crer Que Ele Pode Colocar Lá Que Ele Pode Levantar Que Ele Pode Honrar Que Você Pode Ser O Melhor Na Sua área Que A Sua Vida Pode Mudar Em Cada Área Os Pensamentos Que Ele Tem Para Você São Altos Diz A Bíblia E Ainda Em Jeremias 23 29 Diz Assim Vamos Juntos Não É A Minha Palavra Como Fogo Pergunta O Senhor E Como Um Martelo Que Despedaça A Rocha Então A Palavra De Deus É Como Fogo Pode Consumir Qualquer Coisa A Palavra De Deus É Como Martelo Pode Esmiuçar A Rocha Venha Com Martelo Começa A Bater Na Rocha Na Parede Numa Pedra Você Vai Ver Ela Se Quebrar Ela Vai Ser Quebrada Então Você Pode Estar Vivendo Uma Situa São Que É Como Uma Barreira Uma Rocha Uma Barreira Mas a Palavra De Deus Chega Como Fogo Que Consome Tudo A Palavra De Deus Chega Como Martelo Que Esmiuça A Mais Dura Rocha Seja Qual For O Problem Ela É Como Fogo Pode Queimar E Consumir Com Esse Problema Ela É Como Martelo Que Pode Esmiuçar A Rocha O Problema Mais Difícil Mais Duro O Coração Mais Duro A Palavra De Deus É Capaz De Mudar É Isso Que Está Escrito A Minha Palavra É Como Fogo A Minha Palavra É Como Martelo Ela Tem O Poder De Mudar Tudo Porque Olha Para o Fogo O Fogo Consome Com Tudo O Fogo Tem O Poder De Consumir Se Pô Botar Fogo Em Algum Lugar Você Vai Ver O Fogo Ele É Rápido Ele Alastra O Martelo Quando Você Bate Com Força Ele Quebra Ele Despedaça A rocha Essa A Palavra De Deus Não Tem Nada Mais Potente Que Ela Não Tem Nada Mais Poderoso Que Ela Nada Tem Mais Força Nada Tem Mais Nada Não Existe Problema Que Forte O Bastante Para A Palavra De Deus Não Existe Diabo Forte O Bastante Para A Palavra De Deus Não Existe Situação Que Não Possa Ser Mudada Através Da Fé Na Palavra De Deus Se Você Crer No Que Você Está Lendo No Que Você Está Ouvindo Não Existe A Possibilidade É Impossível As Coisas Ficarem Da Mesma Maneira A Palavra De Deus É Como Fogo É Como Martelo Você Pode Estar Vivendo Algo Que Nada Na Face Da Terra Resolveu A Palavra De Deus Resolve Nenhum Remédio Curou Murilo Mas Eu Vivi Muitas Coisas Que Não Tinha Homem Que Pudesse Resolver A Palavra De Deus Resolveu Eu Sou O Resultado Da Palavra De Deus De Crer Na Palavra De Deus Eu Tenho Uma História De Coisas Impossíveis Por Isso Que Eu Posso Dizer Que O Impossível Não Existe Para Aquele Que Crer Quando Você Crer Uma Coisa Que Era Impossível Se Torna Possível Inexplicavelmente Ela Acontece O Que Nada O Que O Médico Governo Justiça Ninguém Pode Mudar A Palavra De Deus Pode Mudar O Que Você Não Conseguiu Buscando Em portas E portas Com Deus Você Consegue Crendo Na Palavra Dele Você Consegue O O que Ninguém Pode Fazer Por Você A Palavra De Deus Pode O sucesso Que você Não Conseguiu Através Da Crença Da Fé Na Palavra De Deus Você Consegue As Vitórias Que você Não Conseguiu Crendo 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 Palavra De Deus Você Tem O Problema É Que Tem Muito Crente Que Diz Que Crê Mas Não Crê Está Lendo Está Ouvindo Mas Quando Se Depara Com O problema Age Como Covarde Como Incrédulo Murmura Reclama Recua Desiste Quando Chega No Meio Para Porque Não Acredita Que Pode Chegar Até O Final Que Pode Chegar Do Outro Lado Se Entrega Aos Desafios Ao Invés De Superar E Vencer Os Desafios Se Entrega Se Desmorona Diante Das Situações Tudo Nessa Vida Pode Falhar A Palavra De Deus Não Falha Tudo Pode Dar Errado A Palavra De Deus Não Dá Se Eu Crer No Que Eu Estou Lendo As Coisas Acontecem A Minha Vida É Mudada Coloquem-se De Pé Em Nome De Jesus Fé Para O Meio Deus Continua No Trono O Seu Poder Continua O Seu O Seu Não Mudou Aleluia O Vale Não É Sua Casa Mas No Lugar Alto É Onde Deus Quer Te Colocar O Desafio Está No Meio Porque Há Muita Motivação Para Começar Mas o Problema É que as Pessoas Duvidam Quando Elas É Encontram As Barreiras As Dificuldades Levante-se Agora Eu Quero Que Você Se Levante Com Muita Força Eu Quero Que Você Levante As Suas Mãos Eu Quero Que Você Fale Com Deus Com A Força Da Sua Vida Você Ouviu A Palavra De Deus Que É Como Fogo É Como Martelo Então É Momento De Você Possuir É Momento De Você Crer E Se Levantar Com Força E Dizer O Vale Não É O Meu Lugar Eu Tomo Posse Da Minha Mente Renovada De Visão Eu Vou Passar Pelo Meio E Vão Chegar No Final Eu Não Vou Aceitar Minos Porque Eu Entendo Que Deus Pode Fazer Por Mim Eu Não Sei Qual Área Que Você Vive Debilitada Difícil Mas O Senhor Está Dicendo Tudo Que Tem Que Fazer É Crer Eu Estou Pronto Para Agir Deus Está Pronto Para Mudar Isso Aí A Palavra Veio Para Dizer Eu Vou Mudar Isso Aí Diga Comigo Bem Forte Vai Acontecer De Novo Vai Acontecer Diga Essa Palavra Veio Para Dizer Para Mim Que Vai Acontecer Que Deus Está Comigo Que A Vitória É Minha Que Eu Vou Chegar Do Outro Lado Que O Impossível Não Existe Se Eu Crer Deus Vai Transformar Impossível De Novo Vai Acontecer De Novo Vai Acontecer A Vitória Que Eu Tanto Espero Em Nome De Jesus Mostra Para Deus O Que Você Precisa Mostra Para Deus Com A Força Da Sua Vida Mostra Para Deus Com A Força Da Sua Vida Vamos Creia A palavra De Deus É Como Fogo É Como Martelo A Palavra De Deus Quebra Qualquer Coisa Consume Qualquer Coisa A Palavra De Deus Tem o Poder De Consumir Problemas De Consumir O que É Impossível Desmiuçar As Barreiras Gigantescas Eu Eu Não Sei O Que Você Vive Mas Deus Está Dizendo Eu Vou Fazer Por Você Eu Vou Mudar Isso Aí Eu Estou Com Você Não Vai Ficar Assim Eu Tenho Essa Vitória Para Você Eu Vou Operar Na Sua Vida Operando Eu Ninguém Pode Impedir Eu Te Trouxe Aqui Hoje Para Dizer Isso Para Você Que Eu Vou Fazer Eu Vou Operar Ainda Que Vem Uma Inundação Contra Você O Espírito De Deus Arvorará Sua Bandeira Você Está Garantido Deus Está Com Você Deus Está Com Você A Palavra De Deus Ela É Como Fogo A Palavra De Deus É Como O Martelo Vai Falando Agora Abra Tua Boca Mostra Tudo Para Deus Profetiza Determina Poçoa Declara Rejeita Aquilo Que É Mal Creia Deus Está Lhe Garantido Vai Acontecer Não Pare Não Recue Vai Acontecer Você Vai Passar Passe Pelo Meio Passe Você Vai Chegar Do Outro Lado Em Honra Em Glória Vai Passando Teu Sangue Sobre A Igreja Senhor E Eu Repreendo O Espírito Do Medo Da Ingradulidade Do Temor Toda Cegueira Toda Bloqueio Toda Fraqueza Todo Desânimo Toda Ingradulidade Todo Mal Que Tem Vindo Contra Essa Pessoa Pra Desanimá-la Pra Levá-la Prostrar Pra Roubar A Vida Dela As Vitórias Saia Em Nome De Jesus Receba Força Receba Poder Receba Visão Receba Em Nome De Jesus Poder Pra Ir Além Visão Em Nome De Jesus Levante-se Levante-se Com Força Levante-se Com Poder Agora Creia Creia O caminho É Crer Tudo Que Você Tem Que Fazer É Crer Sim Acredite Ter Convicção Creia Comece a dizer Eu creio Eu creio Que Deus Está fazendo Por mim Agora Eu creio Que uma Porta Está sendo Aberta Para Min Eu creio Que esse Problema Está sendo Solucionado Eu creio Que estou Sendo Promovido Honrado Eu creio Que a Minha Família Está sendo Mudada Eu creio Que o Meu Casamento Está sendo Mudado Eu creio Minha Vida Sentimental Está sendo Mudada Eu creio Que o Milagre Está Chegando Eu creio Que a Minha Cor Está Acontecendo Eu creio Na minha Restauração Eu creio Na minha Restituição Eu creio Que Deus Está me Abençoando Agora Eu creio Creia Creia Você Precisa Crer Vamos Você precisa Crer Força Eu creio Que Deus Está abrindo Portas Sanar Essas Dívidas Eu creio Que Deus Está me Enviando Clientes Que eu Vou Fazer Negócios Tão Grandes Que vão Definir O Meu Ano Eu creio Eu creio Que eu Vou Recuperar Aquilo Que foi Tirado Eu creio Que eu Serei Restituído Eu creio Que eu Serei Colocado Por Cabeça Eu creio Eu creio Que a honra Está Na Minha Vida Eu creio Que as Coisas Estão Sendo Mudadas Eu creio Que Deus Está Mudando O rumo Da Minha Vida Agora Eu creio Que milagres Estão Sendo Materializados Vai Dizendo Para Deus Eu Creio Eu Creio O que Que você Crê Não Tenha Problema Você Não Pode Aceitar Mais O Diabo Calar Você Você Não Pode Aceitar Ter Fraqueza Para Orar As vezes Eu vejo Algumas Pessoas Com Fraqueza Para Orar Você Não Pode Aceitar Isso Você Tem Que Entrar Com Uma Ousadia Diante Deus Sem Medo Você Tem Que Entrar E Falar Com Força Deus Eu Creio Deus Você Tem Que Entrar Na Presença De Deus E Dizer Deus Eu Sei Que Está Aí Você Não Tem Que Ter Vergonha De Eu Sei Que Está Aí Muda Minha Vida Muda O rumo Da Minha Vida Defina Isso Abra Boca Seja Ousado Fala Com Deus Deus Eu Creio Eu Creio Deus Vamos Fala Com Deus Você Pode Você É Capaz Você Tem Poder Para Isso Você Tem Autoridade O Diabo Não Pode Contra Você Esse Problema Não Pode Vencer Essa Situa Não Tem Poder Na Sua Vida Você É Capaz Você Tem Poder Você Tem Autoridade Você Tem Graça Você Tem Unção Você Tem Favor Você Tem Misericórdia A Misericórdia De Deus Você Tem A Palavra De Deus Creia Nela Levante-se Você Pode Ir Com Ousadia Com Coragem Com Determinação Vamos Ousadia Fala Com Deus Senhor Minha Vida Profissional Vai Mudar Determina O teu Salário Determina Mas Não Não Determina No Mínimo Senão Você Nem Ora Você Nem Faça Isso Uma Desfeita Dessa Por Reino De Deus O Mínimo Profetiza Dez Vezes Mais Do que Você Ganha Agora Isso No Mínimo Mínimo Dez Vezes Mais Fé Você Tem Que Crer Não Deixa O Diabo Já Vire E Martelar Aí A Mentira Você Não É Capaz Mas Que Jeito Não Tem Como Para Com Isso Estaria Limitado O Poder Do Senhor Profetiza Declara Vamos Vai Falando Eu Não Sei Como Não Sei De Que Maneira Eu Não Sei Senhor Mas Eu Vou Trabalhar Eu Vou Lutar A Minha Parte Eu Vou Fazer Que o Senhor Pode Me Levar Para Um Outro Nível E O Meu Salário Eu Profetizo Dez Vezes Mais Ele Vai Se Tornar Dízimo Ele Vai Se Tornar Dízimo O Que Eu Ganho Hoje Eu Quero Que Se Torne Dízimo Fala Isso Para Deus Fala Senhor O Que Eu Ganho Hoje Eu Quero Que Se Torne Dízimo Eu Quero Se Torne Dízimo O Que Você Pode Fazer Como Tantos Que Têm Profetizado E Dito Senhor Coloca Muito Mais Dez Vezes Mais Nas Minhas Mãos Porque Eu Não Vou Dar Só O Que Eu Ganho Hoje Como Diz Eu Quero Investir Porque Você Não Faz Um Voto Com Deus Como Jacó Fez Você Já Ouviu O Testemunho Do Senhor Colgate William Colgate Que Fez Um Voto Com Deus De Dar o Dízimo De Tudo E Por Vim Estava Dando 50% Dos Seus Rendimentos E Há Pessoas Que Tem Histórias Dele Que Falam Que Ele Chegou A Dar Mais 90% De Tanto Que Ele Ganhava E Está Aí Você Deve Escovar Seus Dentes Com Colgate Isso Começou Com Um Homem Fazendo Sabão Um Homem Crente Que Tinha Uma Mãe Crente Que Leu Que Jacó Foi Em Cima Da Promessa De Jacó Do Voto De Jacó Que Ia Dar Dízimo De Tudo E De Repente Ele Foi Lá E Fez Senhor Eu Estou Indo Para Um Lugar Difícil Eu Estou Indo Para Nova York Eu Não Conheço Nada Eu Sou Pobre Não Sei O O Que Eu faço Um Voto Me Abençoe Vou dar O Dízimo De Tudo E Logo Aquele Homem Estava Dando Cinquenta Porcento Não Apenas Dez Porcento De Tanto Que Ele Estava Ganhando E Sabe De Uma Coisa Porque Que Esse Império Nunca Foi Destruído Porque Foi Firmado Na Rocha Isso Não É História Você Pode Buscar Busca Na Internet Vai Buscar Você Vai Ver A História Mesmo Você Se Edificar Pessoas Que Nunca Crescer O Olho Nas Coisas Que De Deus Nunca Crescer O Olho Naquilo Que De Deus Ele Não Tinha Nada De De Investia 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 No Reino De Deus Deus Não Tem Confiado Mais Nas Mãos De Muitas Pessoas Porque Elas Logo Crescem O Olho Naquilo Que É De Deus Elas Não Tinha Nada Aí Elas Começam Ter Ao invés De Investirem Mais No Reino De Deus Elas Começam A Crescer O Olho Naquilo Que De Deus Por que Você Não Faz Voto De Grandeza Se você Semear Você Vai Ter Isso É Bíblico É Lei Essa Lei Ela É Tão Forte Que Ela Se Cumpre Na Vida Do Ímpio Os Ímpios Têm Entendido Hoje Bilionários Que O Caminho É Semear Você Pode Buscar Vai Fazer Pesquisa O Caminho É Semear E Você Vai Encontrar Bilionários Dado 50% 90% Do Seu Dinheiro Do Seu Patrimônio Para Ajudar Acabar Com A Pobreza Para Ajudar Com Tantas Coisas Financiar Pesquisas Ajudar O Pobre Ajudar As Coisas Outros Semeando Para O Evangelho Muitos Ali Que É O Maior Investimento Da Face Da Terra É A Salvação De Almas É O Evangelho Crescer Faz Volto Com Deus Se Eu Confio A Grandes Coisas Nas Minhas Mãos E Eu Vou Financiar O Evangelho Eu Quero Financiar Senhor O Evangelho Eu Quero Não Só Dizimar X Eu Quero Financiar O Evangelho A Palavra É Assim Que Deus Levanta Pessoas É Quando Elas Têm Um Propósito Alto É Quando Elas Pensam Grande Grande Aleluia Toma Posse Faz Grandes Declarações Faz Votos Grandiosos Com Deus Creia No Que Diz A Palavra De Deus Honra O Reino De Deus E Não Tem Como Deus Não Te Levar Para Um Nível Muito Mais Alto Isso Eu Te Garança É Bíblico Eu Tenho Histórias Histórias Para Contar Nessa Área Histórias Eu Vejo Deus Fazer Eu Vejo Deus Beneficia Aquele Que Tem O Coração Liberal Aquele Que Tem Propósito Alto Que Tem Grandeza No Seu Interior Que O Foco São Coisas Maiores Toma Posse De Uma Vida Abençoada Eu Vim Para Que Tenham Vida E A Tenham Com Abundância Se Coloca A Disposição De Deus E Creia Na Palavra Na Palavra Que É Como Fogo Que É Como Martelo Creia Em Tudo Que Você Ouviu Aqui Hoje E Fala Isso Para Deus Senhor Eu Me Coloco A Sua Disposição Se Pessoas Se Mais Crentes Estivessem Fazendo Isso E Colocando A Disposição De Deus Usando Os Dons Os Talentos O Dinheiro Para O Reino De Deus Não Estariam Dando Murros Em Ponta De Faca Batendo Em Ferro Frio Frustrados Com Tantas Coisas Porque São Egoístas Gananciosos Avarentos Mas Quando Tem Aquelas Pessoas Liberais Que Amam O Reino De Deus Que São Abertas Para O Reino De Deus Vai Confiando Mais Vai Confiando Mais Vai Confiando Mais Vai Confiando Mais Aleluia Com Com Suas Suas Mãos Santas Estenda Para O Lado De Onde Você Quer Para Sua Casa Trabalho E Profetiza Vitórias Lá Diga Senhor Eu Abençoo A minha Casa E profetizo Toda Salva Eu Abençoo O meu Trabalho E uma Mudança Radical Na Abertas Transformações Eu Profetizo Meu Deus Que A tua Glória Seja Se manifeste Lá Que A sua Luz Resplandeça Lá Eu Profetizo A tua Glória Milagres O teu Poder Eu Creio Deus Profetize Diga Isso Eu Creio Jesus Eu Creio Vamos Dar as Mãos E fazer A oração Da Concordância Senhor Meu Deus E Meu Pai Eu Concordo Com todas As Orações Que Foram Feitas Eu Ligo Aqui Na Terra Todas Essas Orações Esses Clamores Essas Mudanças Para Que Sejam Ligadas No céu Eu Desligo Todas As Situações Contrárias Para Que Sejam Desligadas No céu Eu Profetizo Honra Poder Vitórias Na Espírito Estável Continuista Consistente Poder De Reação Ideias Novas Visão De Vida Meu Deus Eu Profetizo Portas Abertas A honra Tudo Que Ela Fizer Vai Prosperar Onde Ela Colocar As Mãos Que A Tua Benção Estará Lá Realiza Os Sonhos Projetos Abra As Portas Levanta Meu Deus A Igreja Muda A Vida Dessa Pessoa Realiza O Sonho Da Casa Própria O Sonho Meu Deus Da Casa Mobiliada Como Sonha Essa Pessoa Do Carro Dos Sonhos Da Promoção Meu Deus Envia Clientes Senhor Que Ela Tenha Um Faturamento Alto Que Ela Cresça Que Ela Veja A Vida Dela Prosperar Muda Meu Deus Muda O Rumo Da Vida De Cada Um Prospera Abençoa Livra Do Lugar Errado Da Hora Errada Das Pessoas Erradas Meu Deus Das Portas Erradas Livra Meu Deus Das Distrações Livra Da Incredulidade Do Negativismo Livra Da Cegueira Livra Da Urgência Livra Meu Deus Guarda Igreja Cobre Cada Um Com Deus Sangue Coloca Anjos Poderosos Ao Redor Meu Deus Levanta Honra Fé Meu Deus Eu Peço Honra Esse Povo Mostra Tua Glória Se Manifesta Meu Deus Muda Senhor Opera O Impossível Na Vida De Cada Um Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Cristo Amém 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 Amém